Grupo Mais Music, o forró gostoso ao vivo, shows 11, 8982-0170, 9799-4851 ou 8613-4151. Grupo Mais Music, o forró gostoso ao vivo. Grupo Mais Music, o forró gostoso ao vivo, shows 11, 8982-0170. 9799-4851 ou 8613-4151. Grupo Mais Music, o forró gostoso ao vivo. Grupo Mais Music, o forró gostoso ao vivo. Grupo Mais Music, o forró gostoso ao vivo.